Você lembra do zagueiro Juninho? Revelado pelo Coritiba, o zagueiro Juninho se destacou no futebol brasileiro com a camisa do Botafogo, chegando ao time em 2005. No Botafogo, Juninho foi campeão carioca em 2006. Em 2008, Juninho foi para o São Paulo, mas no tricolor paulista, ele não conseguiu repetir as boas atuações da época do Botafogo. Em 2009, ele retornou glorioso, ajudando o clube a escapar do rebaixamento naquele ano. No ano seguinte, Juninho se transferiu para o Tigres, do México, onde se tornou ídolo. Jogando no Tigres, Juninho foi quatro vezes campeão mexicano e defendeu o clube até 2018, quando encerrou a sua carreira. Além de ser muito bom zagueiro, Juninho também se destacava pelos seus gols de falta.